Eu vou trazer agora informações sobre a operação que foi deflagrada hoje no começo da manhã com o objetivo de prender pessoas envolvidas com crimes diversos. Cinco mandados de prisão foram cumpridos logo nas primeiras horas. O repórter Tiago Mello acompanhou e traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Mais uma vez, boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Números finais da operação Trabalhador. Seis presos pegos aqui na região metropolitana de Teresina, acusados de diversos crimes. Nós acompanhamos a movimentação. A operação foi deflagrada no início da manhã. Às sete horas, já estava concluída com seis prisões. Os suspeitos respondem por roubo, furto, estupro e homicídio. Um deles, identificado como Marcelo, era considerado um dos mais perigosos. Ele foi preso pelo crime de roubo qualificado. Em 2015, 2016, ele matou uma pessoa em uma boca de fumo, esfaqueou essa pessoa, levou até um matagal, fez uma cova, colocou essa pessoa na cova, deu outra esfacada em companhia de um menor de idade, depois enterrou numa cova rasa. Eles confessaram a autoria, disseram as circunstâncias que ocorreram, o local que ocorreu, como enterraram, por que mataram, tudo de forma espontânea. Todos os presos possuíam mandado de prisão em aberto e eram reincidentes. Trinta policiais civis e militares participaram da operação Trabalhador. As ações continuam nesta quinta-feira com ações preventivas. Por determinação do secretário de segurança, nós vamos começar uma série de operações para dar uma resposta aos crimes que estão acontecendo aqui na nossa sociedade e o trabalho integrado entre a polícia militar, a polícia civil. Hoje nós prendemos seis indivíduos aí, estamos agora fazendo todos os procedimentos, tirando de circulação esses indivíduos nocivos e agora apresentá-los todos na central de flagrante. A operação é uma resposta à onda de assassinatos ocorrida em Teresina. Nesta madrugada, houve mais um homicídio no bairro Pissarreira. A vítima seria usuária de drogas e foi morta a tiros. Em uma semana, mais de dez pessoas foram assassinadas na capital. Algumas mortes são atribuídas a facções criminosas. Ontem, a Cúpula da Segurança Pública se reuniu para traçar estratégias de enfrentamento. A operação de hoje é a primeira ação prática. Nós queremos e estamos dando a resposta que a sociedade está esperando. As pessoas que foram presas aqui são pessoas que têm uma trajetória de prática de crimes, de roubo, de homicídio, de furto. E o que nós queremos é exatamente transmitir essa sensação de tranquilidade para a população e dizer que as forças de segurança estão atuando. E esse tipo de operação integrada envolvendo polícia civil e polícia militar vai continuar aqui na capital. O delegado Lúcio Queico, delegado-geral de polícia civil, comenta o trabalho. Nós estamos aí com o planejamento de intensificar o cumprimento de mandatos de prisão, inclusive com o auxílio da polícia militar, e principalmente esses mandatos referentes a crimes praticados com violência ou grave ameaça, certo? Roubo, homicídio e também o tráfico de drogas, certo? Então, nós estamos aí dialogando com o delegado titular, que é o Willem, e vamos ver que estrutura ele precisa para intensificar e aumentar as metas aí do cumprimento de mandatos. Nós estávamos num período de decréscimo de mortes, inclusive no interior do estado. Isso aí está bem palpável, né? A redução foi bem significativa. Aqui na capital é que realmente a gente não conseguiu ainda esse efeito de ter uma curva mesmo bem descendente na questão da decrescente, melhor dizendo, das mortes. Então, assim, olha, é prematuro eu dizer, é lógico que há informes que podem ser disputas de facções e outros motivos, mas a investigação, as investigações que estão sendo feitas pelo DHPP, certamente dirão em curto espaço de tempo a motivação desses crimes. Bom, o que a polícia não quer no momento é se antecipar aos fatos e confirmar se essa série de mortes realmente tem vínculo direto com membros de facções criminosas, mas já está agindo e montando estratégias para o enfrentamento. Na polícia civil, além da DICAP, a Delegacia de Capturas, o DHPP e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram convocadas a atuar nesse esforço conjunto para dar uma resposta mais rápida na redução dos índices de violência. Podemos destacar aqui três ações, certo? Por parte da polícia civil. Lógico que a polícia militar também está atuando forte. É acelerar as investigações no DHPP, também com a agilidade na expedição desses mandatos de prisão, dos casos cuja autoria já está identificada. Então, essa é a providência do DHPP. Vamos colocar a Delegacia de Entorpecentes para atuar muito forte nessas áreas de maior incidência de mortes, certo? E a outra seria a própria Delegacia de Capturas, no sentido de verificar esses indivíduos com o mandado em aberto, que são autores contumazes desses crimes praticados com violência ou grave ameaça. E um dos fatores que a polícia não abre mão para tentar entender também o contexto de todas essas mortes é justamente saber o perfil das pessoas que estão morrendo ou que morreram e também os antecedentes em relação a passagens pela polícia. Todo esse passado, essa linha do tempo das vítimas desses últimos crimes está sendo levado em consideração, são informações consideradas fundamentais para a polícia. Você verificar o perfil de alguns indivíduos que se auto-intitulam faccionados, são indivíduos aí de baixa escolaridade, certo? Indivíduos que começam praticando pequenos delitos e são cooptados por alguns autores de crimes que já estão mais, vamos dizer, experientes, certo? Então ele pega um indivíduo desse aí, que está ali furtando, roubando, roubando ali um celular e chama ele para integrar aquela facção, um indivíduo com pouca instrução, não é? Com pouca instrução, ele acha que está ali, que está se engrandecendo, certo? E aí ele tira a vida aí de uma pessoa por nada, apenas para mostrar que tem condições de ingressar naquela facção. Então o perigo é esse aí, certo? Então o Estado tem que mostrar que não compensa participar de organizações criminosas. E está aí o delegado-geral Lúcio Queico falando também do perfil desses criminosos, muitas vezes adolescentes e infratores, que estão aí iniciando a vida no crime e cooptados para participar dessas chamadas facções. Eles começam com crimes de menor monta e aí depois, para ganhar, digamos, prestígio, junto àqueles mais graduados na organização ou na facção, eles terminam enveredando pelos crimes contra a vida, crimes também contra o patrimônio, latrocínio, que terminam em morte, ou seja, crimes bem mais graves. O delegado-geral Lúcio Queico falou também que o Estado fará parte dele nesse combate, mas que vê como necessária um forte apoio federal e um pacto entre os estados para poder combater a ação dessas facções que migram por outros estados. Ele citava que, por exemplo, não há no estado do Piauí notícia de nenhuma facção que seja gerada, criada, que tenha surgido aqui no estado do Piauí, mas que tem recebido, sim, a polícia sabe disso, membros de outras facções de outros estados e estão aqui tomando um volume nessas organizações cada vez maiores. Obrigado.